E aí, mano? Oxi! Você por aqui? É, nosso horário não bate muito bem não, né, mano? Vocês estudam em outro lugar. E aí, doidão? Tá ainda, né, véi? Tá pra chutar na bunda de vagabundo. Então, se liga. Caraca, véi, né? Se eu podia marcar aquela revanche lá, eu tô me derrubando aquela revanche lá ainda, doidão. Qual a revanche, doidão? Ah, filho, uma vez que a gente corre... Você tá falando da... da RX-7? É, da RX-7, como carro era mesmo? Que eu nem lembro mais dessa senhora... E aí, vamo ou não vamo, parceiro? Doidão, é o seguinte... Entra no carro aí, vamo, 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 vamo. Nossa, mano, o que que eu tô fazendo, doidão? Deixa eu... É isso mesmo, bora lá? No três? Na terceira buzinada? Demorou, só bora. Uma, duas, três, bora. Partiu, meu irmão. Nossa, segura, moleque. Partiu, meu irmão.